Dos cerca de 123 mil eleitores inscritos para participar no ato eleitoral marcado para 25 de setembro, a maioria considera que as eleições não têm contribuído para o desenvolvimento do São Tomé em Príncipe. Muitos políticos em São Tomé só pensam neles. Há muitos já fizeram casa nesses quatro anos, já compraram carro, já fizeram um monte de coisas. E nós, jovens, precisamos de bolsas, precisamos de trabalho, precisamos de uma vida condigna. E é isso que falta em São Tomé. Eu não acredito por nenhum partido, por todos que vão, vão fazer da mesma. Mesmo que for meu pai agora aí para lá, eu já não acredito. Pela primeira vez, os santomenses que vivem no estrangeiro vão votar nas eleições legislativas e terão dois representantes, um do círculo eleitoral de África e outro da Europa. Eu acho que vai ser uma eleição um pouco tensa devido a ambições de um certo político. Eu tenho certeza que os partidos políticos vão jogar toda a carta na mesa. 11 formações políticas concorrem para a eleição de 55 deputados do Parlamento de São Tomé. A nova maioria que governa o país e a oposição, que é o ADI, que é o maior partido da oposição, vai claramente haver aí uma concentração de votos. Mas os pequenos partidos, basicamente, vai ser igual ao que aconteceu aos candidatos às eleições presidenciais. Vão ter uma quantidade muito ínfima de votos. A campanha eleitoral para as legislativas autárquicas e regionais de 25 de setembro arranca oficialmente à meia-noite desta sexta-feira, dia 9. Mais de meia centena de observadores da União Europeia, CPLP, CEAC e União Africana vão fiscalizar o ato eleitoral. E nós regemos pelas normas do país, naturalmente, as leis e por tratados internacionais que fixam regras que devem ser observadas para que uma eleição seja livre e transparente, para que a campanha eleitoral decorra com liberdade de informação, para que os partidos possam fazer as suas campanhas em condições de liberdade e para que, sobretudo, também que os cidadãos votem com respeito pela sua escolha, pelo seu segredo de voto e que o operamento dos resultados também seja feito com a fiscalização de todas as partes envolvidas no processo. Entre as onze formações políticas concorrentes, meia dezena apresenta-se ao eleitorado já com a figura do primeiro-ministro, em caso de vitória. Óscar Medeiros em São Tomé e Príncipe, para a Voz da América.